O País está aberto, meu mano não me deixa beber O País está aberto, meu mano não me deixa beber Toma um copo pra beber o vino Pega o copo, já tá bem fresca Olha como ele tá bebê Olha como ele tá bebê O País está aberto, meu mano não me deixa beber Toma um copo pra beber o vino Toma um copo pra beber o vino Só que o Nanga me deixa beber Viva a minha vida, beber até beijar Viva a minha vida, beber até beijar Toma um copo pra beber o vino 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 Toma um copo pra beber o vino